...de Luanda, funcionava de fronte à sede do MPLA na Vila Alice. Era ali, onde está o comitê provincial do MPLA na Vila Alice, era ali que funcionava a direção central do MPLA, antes das eleições. O MPLA era ali a sua reputação oficial em Luanda. Eleições que não viriam a acontecer. Que não viriam a acontecer. Mas estava a dizer que, a uma determinada altura, Agostinho Neto chama-nos, e só mais tarde viemos a saber que isso tinham sido instruções do Rosa Coutinho, como dizem, primo da Maria Eugênia Neto, que era parte do integrante do processo de desfondização da Angola. Agostinho Neto diz, meus senhores, nós não vamos fazer eleições. A independência não se entrega, arranca-se. E nós temos que arrancar a independência. Aqui não haverá eleições. Primeiro, porque a independência não se entrega, arranca-se. E segundo, é que se formos eleições, o MPLA perde-se. Quem está em condições de ganhar as eleições, neste momento, é a Unita. Dizia Agostinho Neto. Como? E explica. Veja bem, que se nós funcionarmos na base tribal, o MPLA só tem três províncias. Que falam que em Bundu, que é Luanda, Bengo, Malange e Coenzo Norte. O Afenelá tem um bocado mais que o Baza Congo, só e o Iji, ali por lá. As eleições iriam e vão ser ganhas pela Unita, porque a Unita tem o resto das províncias, na altura dos distritos, que compõem Angola. Todos eles falam o Vimbundo, falam o Umbundo, e se houver eleições, a Unita ganha esmagadoramente. Por isso, vamos utilizar o plano A. Fazermos confusão e corrermos com esses lacaios daqui. Então, foi pela primeira vez que eu ouvi o termo lacaios. E agentes do imperialismo, porque a nossa opção é socialista e comunista, e temos que correr com esses homens. Nós éramos jovens, mais militares do que políticos, só agora que eu fiz cursos e me enterei de outras nuances da política do MPLA. Nós aceitamos. O que íamos fazer? E então, começam as provocações. E, antes das provocações, eu próprio fiz parte ao grupo que foi receber as primeiras armas vindas da Romênia e talvez da Checoslováquia, uma coisa assim parecida, que vieram num barco sob a bandeira da Guiné-Conac, ali onde estava o Secutoré. Esse barco, eu tenho os apontamentos lá no meu diário, atracou nas palmeirinhas, palmeirinhas é quem vai lá no Benfica, e dali à noitinha, fomos transportando as armas para os bairros e distribuímos no Rangel, Sambizanga, Kazenga, Golf, ali por lá. Pois que, quando as provocações começam, não foi diretamente com a UNITA, porque a UNITA podia ser ocupada. Mas o maior problema era da Fenelã. Primeiro porque eles tinham notado, os dirigentes mais posicionados, eu era do intermédio, tínhamos a direção, eu estava no intermédio, depois tínhamos as bases. Vimos que a UNITA não constituía força perigosa para o MPLA, nem para as nossas forças, mas sim a Fenelã, que tinha comandos, que não sendo da Fenelã, mas sim do exército do Mobutu. E os treinos ou demonstrações que eles faziam, punham-nos até de cabeça no ar. Eram indivíduos que saltavam do sétimo andar para baixo, ele via no terraço do sétimo andar, deixava cair a AK, a arma deles que ele usava, não era a AK, era a mais pequena, parece ser língua, use uma coisa assim para cima. E ele, a meio do caminho, conseguia apanhar a arma e punha-se no chão em posição de fogo. Porque ele era incrível. Ele deixava queira a arma, ele mergulhava, a meio do caminho apanhar a arma, e no chão ele de pé em posição combativa. Aquilo aterrorizou-nos. Como ocorreram com esses homens? Então teve que fazer o plano B. envenenar a fene lá perante o povo. Então começaram a surgir os come-curações, o aça-crianças para os chefes comerem, aquilo tudo. Tudo aquilo foi montado, não só para os serviços médicos, militares como civis, o Falcídeo MacMahon, o próprio Fragoso que estava a fazer medicina naquela altura, está aí o que está a falar agora, que participou nisso tudo, na montagem. Essas pessoas não é que eram mortas para... Não. Iam buscar cadáveres na casa mortuária, iam buscar pessoas que já morreram, crianças que já morreram, eram lavadas, punham as bandejas, cortejavam, punham cebola, alho lá por cima, não sei o que, e punham na geleira. Para quê? Para provocar o descrédito. E isso conseguiu-se. E então todo o povo aqui é, fenelar como é pessoa, como é pessoa, como coração, e isso deu a revolta popular. Porque se fossem mesmo só armas com armas, nós não aguentaríamos o Elna da Fenelar. Bem, há este fator, e o outro fator é a surpresa e o desconhecimento da cidade do Anda. O comando geral deles, do Elna da Fenelar, era ali na direita, no Cazenga, no tanque, no tanque do Cazenga. Aquelas instalações, na altura colonial, era uma empresa de muito peso, e então aquilo serviu para o comando deles. Quando começamos a desbaratar esses indivíduos, ao entrar no Cazenga, eram mulheres que os matavam. Mulheres, porque eles não sabiam os becos, não sabiam onde é que é a saída, sabe que ali há áreas, onde você pensa que tem saída, não, você entra e não tem saída. E então aqueles mil ditos da OPA e da Jota, eram as iscas. Quando eles se põem de bandada a fugir, e nós aí com os tiros atrás, ele chamava, mano, irmão, irmão, entra aqui, aqui tem saída, vai ser de lá. Ele entrava, coitado, a ser acostado pelos tiros aqui atrás, entrava num beco, quando se deparasse na frente, não tem saída, ao virar, é uma castada na cabeça, e já estava o homem estendido. Foi assim que a Fenelar foi derrotada. Depois entraram em pânico, porque os ataques eram simultâneos, no bairro popular, no Cazenga, no Sambizang, em todo o sítio, onde houvesse delegação da Fenelar. Bem, o doutor Savimbo, estrategicamente, ordena a retirada das suas tropas em Luanda. Ao concentrar as suas tropas em Luanda, para sair. Há o genocídio que se verifica no Pica-Pau, onde cerca de 50 ou 60 jovens estavam à espera para seguirem, à noite, vêm lá aqueles indivíduos que, infelizmente, também foram mortos no 27 de maio, Urbano de Castro, o Sabata e outros, e chacinam aqueles miúdos. Bem, então, a Unita foge, desaparece, vai mais para o sul, e fica o... a Fenelar também desaparece, e, então, ficam alguns focos. Esse período todo foi desde junho até a 11 de novembro. De 75? De 75. De 75. É... Corrido os elementos... da Fenelar e da Unita, então, Agostinho Neto proclama a independência. Proclama a independência, sendo assim, eu, parte artífice das engenharias feitas pelo MPLA Agostinho Neto para o poder. Por isso é que eu digo, eu sou parte integrante do MPLA e do poder, porque eu fiz parte dos elementos que colocaram Agostinho Neto e o MPLA no poder. Ok. De 75 a 77, vamos chegar já... Ok. Resumir um cadir. 27 de maio. 27 de maio. Bem, então, fizemos com que o MPLA e o Agostinho Neto assumissem o poder e demos o benefício de dúvida. Agostinho Neto governa um ano e meio, sensivelmente. Mas, durante esse governo do MPLA... Mas, essa perspectiva é que o senhor Coutinho, que ele diz ao doutor Agostinho Neto e ao MPLA de que a independência não se dá, mas sim arranca-se. Desta forma, devia-se escorraçar a UNITA e a FNLA de Luanda. Como é que o doutor Agostinho Neto geriu esta... Não, porque geriu não só este fator das forças portuguesas. Algumas forças portuguesas estavam interessadas que fosse o MPLA assumir o poder. Mas, o maior problema não foi só das forças portuguesas. Foi de temer as eleições. Temeu as eleições. Quer dizer, se houvesse eleições, a UNITA ganhava, como eu já disse. Então, para que não ganhasse, tinha que haver confusão. Tanto, Agostinho Neto aderiu imediatamente àquele pensamento. Tendo em conta a perca das eleições que se avizinhava. Bem, Agostinho Neto está no poder e, então, forma o primeiro governo. Que é aquilo que a gente já sabemos. Diz-se a defesa é branca, o chefe da segurança é branco. E ali surge aquilo que o Nito, que as pessoas alcunham o Nito Alves de que era racista. Não era racista coisa nenhuma. Ele disse coisas que eram verídicas que hoje estão aí a vista. Qualquer das maneiras, os comandantes do MPLA e, concomitantemente, alguns membros do biopolítico do Comitê Central, viam e percebiam que o que nós tínhamos programado para a independência, não é o que estava a acontecer. Esses comandantes, esses dirigentes políticos do MPLA viram que Agostinho Neto estava a se desviar da linha traçada para a independência total e completa que nós advogávamos. Esses comandantes viram que Agostinho Neto, inclusive, já estava a trair os guerrilheiros que tinham morrido pela independência e outros tantos que tinham vindo e que estavam a ser subalternizados. Onde é que estavam os desvios? Os desvios estavam na opção política, que nós não estávamos a ver comunismo e socialismo, não sabíamos o que é isso, nós só queríamos o governo que nos desse liberdade total e completa, onde a educação fosse para todos, saúde, justiça e tudo, e acima de tudo, o que Agostinho Neto dizia, é o pão para todos. Esta Angola vai ser para todos nós. E, um ano e meio, vimos que já havia discrepâncias, já havia diferenças, já havia corrupção, já havia enriquecimento e já havia, inclusive, a não participação do povo nas decisões, por um lado, e por outro, já estávamos a ser subalternizados por elementos que estavam a se incorporar no MPLA. Portanto, e aqui é onde nós chamamos os militantes da primeira hora e os da vigésima hora. Portanto, os elementos que começaram com a luta e os outros que entraram depois do 25 de abril. Mas os brancos que a senhora se refere também não participaram da luta para a conquista da independência, aqueles que estiveram do lado do MPLA, como os outros partidos? Nós tínhamos uma opção que colmataria isto. Nós não estávamos contra os brancos nem os mulatos que chegassem ao poder. Simplesmente, haviam cargos que não podiam ascender. Veja bem, eu tenho a Constituição portuguesa que acabou no 25 de abril de 74. Dizia, e tenho lá, o branco, branco, nascido das colônias Angola, Moçambique, Santo Amé, Cabo Verde e ali por diante, não podia ascender a cargo de deputado, ministro, general e presidente do tribunal. São quatro categorias em que estes brancos não podiam ascender, não podiam chegar a estes postos por nascerem fora do Portugal Continental. E nós tínhamos mais ou menos esse modelo branco, o mulato, podiam estar conosco, podiam estar, sim senhor, mas se nós corremos com o branco que é o pai dele, como é que vamos pôr no município ou na província um branco para governar ali? Eu gostaria de cometer esse erro, porque o povo ali via bem, mas então corremos com o branco agora está o filho dele, mandanhoca, canhoca, em que mundo é isso, mandanhoca, canhoca, quer dizer que filho de cobra, cobra. E essa tese é dos mais velhos, não sou a questão de inventar. Por isso é que Agostinho Neto aqui começou a desviar-se dos objetivos da luta e a criar confusão, porque eu na altura entendia que a luta era feita contra o colônio português e não contra o povo português ou contra o branco. Bem, se não era contra o branco, era contra o colônio, isso na versão política oficial, mas o meu avô não entendia isso, o meu avô sabia que o inimigo é o branco, queria lá saber se é colônio, podia chamar aqui colônio, mas o branco é o inimigo. E Agostinho Neto, ao cometer esses erros, começou a se distanciar dos objetivos. E essas contestações eram discutidas a nível do bairro e a nível do comitê central. E eu recordo-me que Agostinho Neto, porque a nível das Forças Armadas, a nível das FAPLA, eu era membro do comitê de defesa da guarda provincial, da guarda presencial. Aquilo que hoje chamam OGP, Agostinho Neto tinha comitê de combatentes da guarda presencial. Eu tenho esse cartão. Comandantes, andava civil, com uma cá no bolso ou no carro, mas nunca fardado. E eu fazia parte da última linha de Agostinho Neto. Recordem-me, sei, tem ali as agendas, acompanhei Agostinho Neto em duas reuniões com mais velhos, uma aqui no bairro popular junto à igreja Santa Ana, morava em um dos mais velhos de Catete. Ali estavam oito mais velhos de Catete, mais velhos de Agostinho Neto. Eu não vi lá ninguém ali que era menor de Agostinho Neto. Agostinho Neto reuniu-se com aqueles mais velhos ali e passado outros 15 dias ou 20, foi-se reunir com outros no bairro operário. Eu fazia parte da escolta do Agostinho Neto. E ali não houve sirenes, não houve a escolta, não houve armas da rua, não. O Agostinho Neto foi num voxelangue com o chapéu de palha, aquele que nós chamamos de zamba, aquele chapéu tipo de camponês, sentado aí atrás, mas alguém ao lado dele, um motorista, e nós íamos em outros carros. Posto ali, o carro de um e do outro ficavam à distância, ia a sapé, ninguém deu conta que o Agostinho Neto estava a entrar ali, as crianças continuavam a brincar e ali se reuniram. Isso só para dizer o quê? Agostinho Neto era intimado, era chamado para vir ouvir os mais velhos, e ele vinha. E muitas vezes lhe disseram, rapaz, estás a governar mal, o que tu queres? Primeiro que já cometeste um erro, tu foste estudar e trouxeste lá uma mulher branca. Esta mulher branca é que é a nossa mãe, Maria Eugênia Neto, um dia vai ter que me agradecer, porque se ouvir um feito de maio pega, e eu já lhe tinha dito isso, Maria Eugênia Neto seria divorciada e metida no avião de regresso para Portugal, porque aqueles mais velhos do 4 de fevereiro já tinham uma magdalena de catete preta preparada para Agostinho Neto. Só que Agostinho Neto aceita a ideia, mas diz, não posso divorciar minha mulher assim, vocês é que têm que exigir, e essa exigência seria na tal manifestação no Palácio no dia 27 de maio, onde o povo iria obrigar Agostinho Neto a dissolver o Comitê Central e mandar embora a Maria Eugênia Neto para se casar com uma preta angolana, africana, que para manter a nossa sociedade. não devia se transformar no golpe de Estado que é alegado? Essa manifestação não seria nem golpe de Estado, nem surreção popular. Era somente uma manifestação popular acordada e aceita por Agostinho Neto para fazer estas mudanças. Agostinho Neto não queria ser cúmplice mulher, não, não queria ser o culpado da dissolução do Comitê Central e do casamento. Mas ele aceita se isto fosse feito pelo povo numa manifestação. O povo dizia Agostinho Neto, você não pode ter mulher branca por causa disso, disso, disso. Por favor, divorcie essa senhora, crie as condições e mande embora. E Agostinho Neto virava sua esposa e dizia vamos nos separar, mas nem minha vontade, é vontade do povo. De igual modo o Comitê Central. Até que ponto esta situação terá precipitado a morte de Agostinho Neto? A morte de Agostinho Neto veio depois do genocídio de 27 de maio. Eu já disse uma vez e hoje volto a repetir, Agostinho Neto foi a última vítima de 27 de maio. Os homens que mataram e desmataram no 27 de maio são os próprios que mataram Agostinho Neto. Como explicar isso? Isso se explica porque quando o Agostinho Neto semi-bébado, se não estava mesmo bêbado porque ele era propenso ao álcool, bebia chivas. E eu acompanho muitas vezes garrafa de uísque aí da secretária bebendo, as pessoas talvez não convinha levar. Não, não, mas muita gente sabe, não há nenhum elemento de berro político que não tem sentado bem pela que não sabe que Agostinho Neto era propenso ao álcool que lhe deu isso. E até às vezes como não vi, mas consta que às vezes até mijava-se na cadeira quando estivesse aí já me perguntava assim. Mas então quando Agostinho Neto decreta a morte aos fracionistas sem perdão, sem julgamento e sem perca de tempo, os oportunistas, os elementos que não viam de bom agrado estes comandantes que subsaíam no seio do MPLA viram nele a oportunidade para silenciar e exterminar estes homens. Então temos ali o comandante Nito Alves, o monstro imortal, o Cianuc, o Bakalov, enfim, tantos outros. Comandantes de verdade, militantes acérmos do MPLA. Foram mortos. Agostinho Neto vai numa reunião da U.A. E ali o Senghor, na altura presidente do Senegal, Agostinho Neto com aquela frasologia dele, porque estudou em Portugal, é venido de Coimbra, veio lá do quê? A falar em democracia e liberdades, calaram-lhe a boca. Agostinho Neto a falar em liberdade e democracia onde? Em Angola? Senghor segura no envelope e entrega-lhe mais de 50 e tal fotografias do genocídio do 27 de maio. Agostinho Neto olhou e disse, mas isso é o quê? Isso é o quê? Está acontecendo no teu país. Estes cadáveres, estes buracos, estes tratores a passar por cima do que essas pessoas arderem, é no teu país. Agostinho Neto abandonou a reunião. Se estou a mentir, há elementos do MPLA que podem confirmar isso. O próprio Dino Matros, o presidente Eduardo Sado sabe disso e outros tantos, um Vunda e outros que ainda estão vivos. Agostinho Neto posto aqui em Angola, enterou-se de fato com o que estava a acontecer e no dia seguinte dissolva a Disa. Está querendo dizer que quando isso ocorre ele não sabia. Ele sabia, mas não na dimensão em que estava a correr. Ele sabia que havia mortes, porque ele até no seu discurso diz, todos os dias recebo cartas, recebo recados a dizer que o meu filho foi preso, o meu filho morreu, o meu tio, o meu cunhado. E ele diz, bem, então vamos ter que parar com isso, porque o responsável sou eu. Recebo carta todos os dias e diz que morre gente, mas então vamos parar com isso. Como eu já mandei parar e a Disa não quer parar, então dissolvi a Disa e vou proceder prisões de elementos que excederam. É ali onde surge a morte de Agustineto. Agustineto consta, e isso também por traição da própria Maria Eugênia Neto, Agustineto não matar numa noite no palácio, está a fazer a lista dos possíveis elementos que iriam na cadeia. Lusolara, Onmangue, Ico, Ludic Sassunda, Pedale, enfim, essa gente toda. No entanto, enquanto eles faziam a relação dos nomes, bebia. As tantas ficou assim, sem adormecido. E consta que a cunhada Maria Eugênia Neto vem, puxa o papelito e vê indivíduos a deter amanhã e vê aqueles nomes. Consta que ele, ela, Maria Eugênia Neto, liga para o Ico, liga para aquela gente toda e diz, olha, o que vai acontecer isso? Venham! E derrumpante, aquela gente toda entra no palácio e acorda o chino. O que é que se passa? Ah, por quê? Mas o que é que se passa? O que é que se passa? Ele também apanhado de surpresa. O que é que se passa? O que é que se passa? Não, mas afinal, o que é? Bem, o que se seguiu depois daquilo já ninguém sabe. O que se sabe é que Agostinho Neto depois ficou doente. Ficou doente ao ponto de morrer em Moscovo, nas circunstâncias em que morreu, com uma explosão interna. Agostinho Neto explodiu por dentro. Todas as vísceras ficaram desfeitas. Todos os órgãos internos ficaram em papa. Sabe-se que o doutor Agostinho Neto morreu em 1969? Sabe-se o tempo, o período que ficou incomodado? Menos de um mês. Menos de um mês. Agostinho Neto não ficou doente muito tempo. Ele era médico e tinha um assistente. Então foi-lhe injetado um veneno de explosão rápida. Quer dizer que ele não iria sentir nada durante os efeitos do veneno. E quando ele se retisse já estava morto. Porque ele saiu daqui já há um pouquinho. Só restam uns 11 minutos. Se é possível, vamos aflorar um pouco a questão que tem a ver com a união de tendência e também o Coema em 10 minutos. Fim do... O 27 de maio levou as mortes que levaram embora haja a contradição. Aí um ex-deputado do MPLA quando eu falei em 80 mil ele escreveu e enviou um recado a dizer não. Silva Mateus está a exagerar. Não são 80 mil. São só 30. Quer dizer que só 30 mil é pouca gente. tanto o balanço anda entre os 30 para o governo o MPLA outras comunidades internacionais falam em 60 e nós vamos para o 80. Qualquer das maneiras durante aquele tempo de partido único nenhum fraccionista nenhum elemento nós que temos sobrevido ao massacre do 7 maio pode abrir a boca para dizer nada. Dá-se entanto o multipadarismo a mudança e surgem os partidos. eu fiz parte da criação do PRD porque o PRD foi fundado e criado por sobreviventes do 27 maio só que cometemos o erro de meter o Luís do Espaço à frente daquilo que não tinha experiência política nem militar porque tinha ingressado nas forças armadas depois do 25 de abril portanto não tinha muita experiência e deu pelo que deu o PRD foi a vida. No entanto criamos a fundação do 27 maio como símbolo da existência do fraccionismo. O 27 de maio está imortalizado pela criação da fundação do 27 de maio que a coisa de 10, 15 anos tem estado a debater escrevendo pedindo audiências e encontros com os membros da direção central do MPLA coisa essa que nunca nunca houve nem resultado nem um apelo do lado deles. A única coisa que fizeram foi quando nós queríamos fazer uma manifestação gigantesca eles fizeram uma declaração a pedir calma a tolerância que venha resolver o problema. Passados mais 5 anos não resolveram queríamos sair outra vez da rua isso em 2012 e novamente fizeram aquela declaração a dizer sim nós tínhamos razão mas tenham calma vamos resolver e não resolveram. Conclusão o 27 de maio está imortalizado pela criação da fundação e nós vamos fazer o que nos compete. Há algumas famílias das vítimas do 27 de maio que se revêm nesta fundação? A maioria estão sim inscritos são filiados são filiados e não só agora temos também os filiados por aderência por simpatia quer dizer que leram e viram o perfil e as causas e motivos do 7 de maio e aderem nós temos sócios meio-mejor bem não obstante isso questão do 7 de maio a tendência agora temos um outro dado que é político do meu lado quando eu apareci para reivindicar o meu lugar no MPLA não houve resposta escrevemos escrevi N de cartas para o comitê central para o biopolítico inclusive a reivindicação é de que nós inclusive eu que na altura do 27 de maio era membro da comissão diretiva províncial do ano que era hoje ou que é como hoje o comitê provincial ok então e dentro deste eu era membro do nome do departamento de organização de massas os comícios feitos em Luanda Malange em Kisama foram coordenados onde eu vou trazer fotografias aliás estamos a fazer agora o documentário de tudo isto onde vão aparecer as fotografias não há nenhum dirigente do MPLA que subisse na tribuna para falar se não tivesse o meu aval porque eu era já naquela altura ativista político credenciado e concurso feito da ativista qual a condição que o senhor pediu para ser reintegrado na direção do MPLA primeiro é que eu digo que sou militante do MPLA mas não você foi expulso e eu retorno dizendo que não fui expulso porque nunca houve um processo contra mim o processo de inquérito que houve antes do 27 de maio foi contra Nito Alves Evandone e alguns dirigentes que culminou com a expulsão desses elementos do comitê central de biopolítico mas nenhum elemento de base ou do intermédio estava arrastado neste processo conclusão depois dos massacres e das mortes fomos atirados para o lixo e outros próprios se auto-afastaram devido aos serviços que nós tínhamos que eu não me conformei com isto e disse que era militante do MPLA e como tal como militante do MPLA exige bons direitos Zé Eduardo infelizmente ou felizmente para mim numa reunião do comitê central exterioriza a tal união de tendência diz bem tenho recebido cartas andam aí na internet e em outros círculos cartas de indivíduos que se dizem ser do MPLA mas não dão a cara não nos conhecemos quem são e falam entendeste não sei o que mais eu desmenti o camarada no dia seguinte numa conferência de imprensa e onde apresentei o manifesto o elemento os elementos que dão a cara nesta união de tendência é o Silva Mateus juntei toda a minha documentação inclusive os documentos que eu aqui citei passado para Agostinete a resposta dele foi de que pensou que esse Silva Mateus tivesse morrido no setembro ele disse não morri não morri estou aqui e como tal exijo e reivindico a partir daquela altura faço uma luta cérrima com o presidente do meu partido que se traduz no seguinte o estatuto do meu partido do MPLA diz que qualquer militante desde que se sinta capacitado e queira pode concorrer a todos os lugares inclusive do presidente do MPLA eu sinto-me capacitado conheço o historial do MPLA do que muitos que estão aí hoje no biópolis do Comitê Central para poder liderar o MPLA só que eles dizem a tendência presencialista diz não o Eduardo é candidato único e candidato natural eu me oponho veementemente a isto porque num partido onde há 4 milhões e 800 mil militantes não pode um só ser candidato único porque não só viola o estatuto e a constituição mas como também põe-nos na falta de democracia interna o senhor não constitui o perigo para o MPLA eu não constitui o perigo para o MPLA pelo contrário constitui constitui diríamos uma voz credível e persuasora tendo em conta a sua posição crítica ao próprio MPLA sou crítico crítico construtivo a minha crítica é construtiva no sentido de agora com uma união de tendência fizemos eu fiz chegar ao José Eduardo Santo um dossier que até exteriorizei isso nos órgãos de comunidade social um dossier onde nós punhamos uma acomodação política jurídica econômica que é do José Eduardo se deixasse o poder e o José Eduardo presidente do MPLA continua casmurro aí agarrado ao MPLA e à república perdeu uma grande oportunidade de sair pela porta da frente quando morreu quando morreu um mês ou dois depois Eduardo devia arrumar as malas e entregar o poder aos mais jovens porque a parte que lhe competia estava feita estava feita tinha conseguido a paz bem deixou o tempo arrastar aquela simpatia e aquele benefício que dávamos a ele porque todos os males eram atribuídos ao diabo Sabimbe hoje se revertem contra ele Sabimbe morreu há 13 anos tudo o que acontecia no tempo Sabimbe está a acontecer agora com maior gravidade e agora quem é o culpado é o Zé Eduardo tem que haver um culpado ele é o chefe do executivo é o presidente e ele é o culpado de tudo o que acontece mas estava a dizer o senhor agradeceu alguma simpatia por parte de alguns dirigentes do MPLA certo, certo ainda agora estava aqui mensagem a dizer olha nós estamos está aqui uma mensagem eu estou contigo estamos juntos simplesmente não posso xixir no prato em que como quer dizer isso é para dizer que muitos elementos do MPLA ou político deputados sabem conhecem estão a ver onde é que o Zé Eduardo está a conduzir esse barco e muitos deles querem saltar porque ele vai intimidando vai persuadindo porque quando um dirigente ou que diz não estou doente quero deixar aquele é tudo truque já estão a ver que o barco está a ser mal conduzido e quando está a ser mal conduzido então temos que deixar ou saltamos ou despenhamos com o barco porque o comandante não é bom mas vamos sair daqui do barco da rádio e despertar vamos ver vamos ver no caso de 3 minutos ok no congresso passado devíamos ter eleições o congresso de dezembro passado o MPLA esteve reunido não é assim? devíamos fazer o congresso onde iríamos eleger a nova direção inclusive o presidente Zé Eduardo apercebendo-se de que Silva Mateus e outros porque agora há três correntes há a corrente presencialista há a corrente do birro político corrente do comitê central e a minha que é da base nesse caso é externa não é externa é do MPLA só que é das bases é das bases e eu tenho estado a fazer todo um trabalho você vai em todos os bairros já não há capos os capos só existem na casa os militares já não vão lá se está no coordenador está sozinho não senhor Silva Mateus a quem diz que José Eduardo dos Santos está a fazer a transição do MPLA do MPLA dos anos 70 60 para uma nova geração não estamos a ver isso porque se assim fosse ele devia comunicar devia avisar que está a fazer a transição mas para quem ele está a fazer a transição ele já devia ter abandonado é o que eu digo já disse várias vezes que todos os elementos de 60 60 anos para cima deviam abandonar tanto o governo como o partido mas só para dizer que José Eduardo apercebendo-se dessas três correntes excetou uma meteu uns noutros escalões e coartou o congresso para haver seu congresso em 2016 nas vespas das eleições bem mas aqui resumindo tudo isto há um problema se José Eduardo fez os elusões temos problemas no país mas esses problemas iniciam na sucessão de José Eduardo do MPLA o Manoel Vicente atual vice-presidente da república não tem arcabouço para num congresso ser reconduzido ou ser eleito para presidente do MPLA e consequentemente cabeça de lista é que essa é a constituição disso não a constituição diz para a república mas ele antes de ser nomeado como vice-presidente antes de ser nomeado presidente da república a não ser que seja neste mandato se José Eduardo abdica agora ele completa o mandato mas assim completar o mandato tem que haver eleições no MPLA para eleger o cabeça de lista nas próximas eleições o Manoel Vicente não passa não passa primeiro porque não é tido nem achado tanto no buro político como no comitê central muito menos nos militantes de base assim como eu bem então a nível do o que nós iríamos assistir iríamos assistir uma luta interna no centro do MPLA a não ser que houvesse consensos tem que haver consensos construir consensos para determinarmos quem será o presidente do MPLA para ser cabeça de lista nas eleições para a presidência da república fora disso o país entra em convulsões o país entra em convulsões porque José Eduardo não está a ser inteligente para fazer uma transição democrática pacífica foi com muito prazer infelizmente não vamos poder abordar a questão do Coiema o nosso convidado foi o senhor Silvio Mateus Serrote Simão esteve a garantir a técnica o seu queiro Anastácio Tchilúvia prometemos estar consigo noutros momentos até lá a nossa muito boa tarde boa tarde